Eu realizei a minha tese numa empresa que é a França de Produtos de Portugal. Eu irei explicar um bocadinho qual foi o meu percurso e como eu cheguei até lá. O nome da minha tese é o impacto da cadeia de distribuição nos materiais biomédicos, o desenvolvimento de uma ferramenta de previsão e projeto de condições de transporte. Começando então por me conhecerem um bocadinho, eu iniciei a minha formação acadêmica aqui na Escola Superior de Biotecnologia em 2013, prossegui para o mestrado em Engenharia Biomédica e então em novembro de 2017 eu fui para a Advança de Produtos de Portugal começar e iniciar a minha tese de mestrado. Quem é a Advança de Produtos de Portugal? A Advança de Produtos de Portugal é uma empresa que existe há mais de 15 anos e que se foca na resolução, no desenvolvimento de soluções que são focadas na cadeia térmica. Ou seja, diariamente existe o transporte e envio de produtos alimentares, produtos farmacêuticos, biomédicos, biomateriais que necessitem temperaturas controladas. E portanto, a APP, que é a sigla da Advança de Produtos de Portugal, foca-se e garante a segurança nestes envios, permitindo sempre que o intervalo de temperatura dos produtos seja mantido.